E aí Ora porra Ora porra Tá transmitindo animal O Mantos tem que dar patada nele velho Porque ele é violento esse chileiro arrombado Ele tá acabando Tem que ser violento com o Mantos Mas dura uma semana Dura uma semana Pra poder abrir pra só Que isso? Olha o Mantos Olha isso Abre aqui Olha isso Olha o Mantos Olha muito engraçado velho Viva se ele é A de com a merda Se ele é A de com a merda Se ele é A de com a merda Ele fala bem português né Vixe Pedro eu e você lá na B mano É visual mano É visual mano É visual mano É visual mano Pus 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 Mano se ele fala da PD não é que ele tá fazendo isso Vai, vai 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 Cbellos Visti O que cê ta indo porra? Caralho Prec Mas não tem 3 Boa Ta's mascar essa Ta's mascar ai vous Vem o M Low Nossa, 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 nossa Vem no meio Vem no meio, vem no meio Vem no meio, vem no meio Nada, é nada, é nada Vem no meio Sai outro Sai outro Ah mano, dá Caralho galera Ajuda aqui né Porra Vem no meio Vem no meio Vai que ele manda Bata esse cara Boa mano Vai Segurei o seu Aí ó Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Tá descer a vista, vou me trocar a cabeça Tá descer a vista, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah Tira Isso, isso, isso Caralho Tira Boa mano Boa mano Não, 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 não Não, não Não, não Não, não O cara vai descer aqui de novo mano Vem pra ver como é Mano, para de morrer, todo mundo Tão segurando Tão segurando, vocês tão morrendo Tem uma cara, não consegui atirar Tem demora demais pra vir pra cá mano Por que você não veio aqui comigo Carlos Você tava vindo pra cá, por que você foi pra falar isso Eu disse que foi a B mano Vocês me deixam aqui Tão segurando Coel, velho Quem tá aí nesse cuvo aí Vai cair, 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 vai cair na nossa mano Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Tão vacilando mano Nossa, né? Tem a ver, tem a ver Ela tá lá, vai cair não precisa pra deles, mano, solta pra casa não precisa pra eles, mano, solta pra eles Só me tranquei, feio, me tranquei, feio. Ô, caras, aquela hora você ter vindo comigo, velho. Não faz isso, caralho. Você foi aquela hora comigo e depois eu tava esperando você ir. E eu não saí de lá porque eu achei que você tava indo. É mesmo. Mano, esse vídeo é um cara mó engraçado. Quem tá vindo comigo? Não, não. Quem tá... Quem tiver vindo aqui, velho? Vai, velho. Se tiver mais no C2, vai ter que volta. Agora você toma longa. Não dá, mano. Tem três caras aqui, velho. Tá bom, vamos morrer. É. Vamos morrer a toa, velho. A gente vai ver se é que não. Vai dentro, tenta derrubar a Evidia. Tenta derrubar. Caralho, vamos matar. Nossa, não mata. Toma. Só segura, velho. Vamos morrer todo mundo. Vamos só ruxar. Tom, Tom. Para de ruxar. Toma aí. Pito o lado, pito o lado. Pito o lado, pito o lado. Pito o lado, pito o lado. Pelo. Tem dois aqui na BIM. Tenta segurar deles aí. ptira, ptira, ptira. Sentiu aqui. Pti o outro, ptira o lado. Ptira, ptira, ptira. Roll ctira. glove, ptira. Passa esse cara aí, velho. Eu espésar acontecer alguma coisa aí. Para juntar a juca. Subiu, 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 subiu. Sumiu. La,又ta justa. Ajuda o Toy lá, o Gaman, ele tá com um lá velho. Ajuda o Toy, não fica todo mundo pegando a base não, cara. Ajuda o Toy lá em cima, vai pra B pelas costas. Vai pra B pelas costas. Me tranca dentro da base, pra pessoa pegar. Caiu, caiu, Toy, 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 Toy. Ai, ganho. Manchis. Manchis. Meu Deus, Manchis, meu Deus. Fala aí Manchis, fala Meu Deus, Manchis. Meu Deus, Meu Deus. E aí Você aprendeu a falar português aí na live? Que? Que? Você aprendeu a falar português aí na live? Sim Jogando... Jus Vem só sair de casa pra aprender outra língua Ai eu? Ai eu? Mano Tá indo 3 cara Vai e um no ar Vai e um no ar Eu tô indo pra porra, tô pegando a nossa Vai, não pega a nossa agora, vai direto no ar Mano, tem 3 ali Tem 3 ali, velho Tem que levantar em um meio 3 cara aqui de novo 4 cara aqui, velho Dá a volta pra deles, dá a volta Dá a volta Dá a volta lá nele Dá a volta pra eles Pega eles Pega eles Pega eles Pega eles mano Ai 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 Tira 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 Não, 94 Tira Tira e aí é treinado cara foi quatro cara não tinha que ser voado pra dele a gente era fazer triple cap já os cara iam ser espalhados cara peguei o arco 3b entra a casa não cheio tem 3 caras ali em mim tem 3 caras ali em mim mano ali mano tudo lave mano tudo lave mano tudo lave mano deu um lag nessa volta ta ai Lucas ta na nossa fica a Marquesa velho ah o cara ta vai no chão dele ai no chão dele ai no chão dele segura deles ai mano segura boa ah a titana ajuda aqui a outra vez ta marcada ai ó boa vai velho vai vai mano vai pra vai mano voa voa tem um cara de esquina ai voa 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 meu deus voa 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 Eu vou segurar aqui Desceram 2 pra nós Ai cara Ai cara Ai cara Não to vendo Ele ta ai dentro Ele ta ai dentro Ele ta ai dentro Aí eu tiro Caralho Boa moleque Pega pega Deixa o skin pra la Pega no Pega no Pega no Mata ele Salud galera Oh que ta galentido Oh que ta galentido Valeu vel Mano Ta indo muito cara lá velho Ô Flex vai com eles ai mano Vai com eles por ai Flex Vai 2 na granada e 2 na arco Valeu Deixa que eu vou sozinho Porque ele não ta indo Valeu Valeu Vai então Valeu 3 aqui Vem Amirato se me ta que um Mirato se me ta que Amirato se me ta que Aposta ai Aposta ai Aposta ai É que você não marca os caros Eu não sei onde ta ai Tem um caminho na nossa Pega o arco e pude ser uma deles Olha Tava um pouco, a gente tava na treta ali na... No arco ali, mano. Eu peguei ele, cara. Só um cara na nossa. Fica aí, o cara vai chegar e pegar a nossa. Mano, quem que nasceu aqui comigo, velho? Quem que nasceu aqui comigo e saiu daqui, velho? Tem que pegar um bagulho, galera. Ó, dois pelas costas, dois pelas costas. Tô na B, tô na B. Não vai, mano. Tô cara na treta ali, mano. Problema! Problema! Tô na Sra. 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 Lucas, não precisa me trancar lá, Lucas. Se for 3 cara de novo lá, vai com os cara aí pra deles, mano. Porra, hein? Porra, hein? E aí? Se vocês estão indo em 4 por aí, velho, não precisa ficar indo todo mundo. Um para pra pegar a nossa, né, velho? Pegar a nossa depois dessa, né, cara? Tô passando direto. Não, velho. Um tem que pegar a nossa, velho. Alguém pega a nossa aí. Vocês estão em 4 aí, velho. Passa direto. Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde, ó. Vai na... Na granada ou na long? A long que eu falo é onde... A long que eu falo é onde... A long que eu falo é onde... Não dá pra long então. Ah, pra ligar. Não, não. Pra long não. Não, não. Pra long não. É, long de lá. Isso, isso. Não precisa me trancar aqui, velho. Só pra sair, mano. Eu não vou conseguir pegar se você ver o barulho aqui, velho. Cargando 9-9! Nossa, eu tô preto muito assim. Vé, toma aqui pra cima. Vamos pra cima daqui, ó. Agora que eu tô indo! Tô indo lá! Tinha a perigosa aqui, até o tempo. Ah, velho. Esses caras tem um tiro muito forte, mano. O cara tá na nossa já, velho. Ficando pra deles. Tá na bola, mas, nossa. Vamos pegar a nossa, velho. Vamos pegar a nossa, velho. Vamos pegar a nossa, velho. Olha as costas. Ai, mano. Não precisa de mais uma. Não, não. Dois na panique da nossa. Não tem como entrar aqui, mano. Segura aí. Caralho, feia. Pegar a nossa, velho. Ele também. Caralho, mano. Vá lá, vem. Vá lá, vem. Vamos pegar. Pô, vai cá ver. Vai cá ver. Vai cá ver. Vai cá ver. Vai cá ver, mano. Sai, mano. Não vai, mano. Ai, o pter aqui é a cabeça de mim. Não fique. Ai, o não foi pra cima, mas eu nem vi que essa porra welt foi lá pra cima. É a nossa. Vai lá, gente. Caralho! E aí Meu Deus do céu velho Bateu o cara da C A baseia C A baseia C A baseia C A baseia C Antes de pegar aí Você tinha que ter trancado aquele cara pra mim Tô indo pra mim Tô indo pra C Tô indo pra C Baca o cara A baseia C A baseia C A baseia C O cara da nossa Pega esse cara pela calcinha Pega esse cara pela calcinha Eu não tenho medo Não, deixa a nossa Vamos ruxar na dele Cara, vão na tela Eles se viram O cara vão na tela O cara vai na tela Tsc O cara vai na tela Olha o cara aí Cribe o cara aí Tja no cara aí Sb Cribe Pega esse cara? Tsc Cribe Cribe Mano, vocês tão tudo no mesmo lugar Não tem fumaça lá Ué, meu Deus Eu pelo meio Tem marcas Tá com flex Flex Desculpa Frente mano Falei Falei Tem que avisar quando desce galera Ninguém tá falando nada velho Tô morrendo torto da hora Vira, vira e mata ele Não Controle carregando mano Gamo, gamo, gamo Ui, Pedro Deixa eu ir esse último round aí onde vocês tão indo mano Vai um lá na... Vai um onde eu tô indo lá Vai um lá na longa Ele fica da runa Vai um lá no diabo mano Esse cara tava morto em casa mano Antes Ah 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 Vai um lá onde eu tô indo velho Vai um lá onde eu tô indo Vai um lá onde eu tô indo Também não faz sentido eu ir lá velho Porque o primeiro eu tô indo lá pra ficar parado Vai um lá no meio Vai um lá no meio Caiu no meio aí mano Caiu no meio aí mano, caiu na granada agora No meio no meio Gente Não tem que mehn, né? Não tem que mechiná Aqui Bom dia Encontrando Pai, Pai, Pai O que é isso? 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 Segura a deles aí mano, segura a deles aí Fiquei no meio, deixa ficar de longe Fiquei no meio, deixa ficar de longe Só tem uma aí eu acho Lucas Capitura, captura, captura O cara já nasceu, cara Tem 15 agora Só te orgulho aí se eu... se eu acessar um monte sai Morrem, se eu acessar um monte sai Se eu acessar um monte sai Eu mais esse tamanho de um Ó o cara a costa Estou lá, estou lá, estou lá Estou lá, estou lá, estou lá Caiu mano, pode pegar mano Estou lá, estou lá Estou lá Ah mano, vai ter que pegar Estou lá 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 Depois eu vou ver no YouTube como é que faz para a imagem melhorar Mano, eu já coloquei todas as resoluções possíveis Toda vez fica quadriculado A internet é boa Só Não é para ficar assim Boa 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 Trocou os lados agora Tem um segundo Ah, eu estou aqui A primeira vez é uma nossa Quase aí Vê a 3 aqui Lucas, já volto Vem pelo Aqui eu te gosto Estou atrapalhando não Estou atrapalhando não Estou atrapalhando não Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Voltou, voltou Voltou, voltou Voltou Estou atrapalhando não Estou atrapalhando não Está marcada aí, olha Está aqui Boa Estou atrapalhando não Dois Dois Vai cair, Lucas Ele vai cair, caiu Vai cair, caiu Vai cair Vai cair Vai cair Não caMAN, Aus handed over Vai da giga, cara Vai da giga Vai da giga MIMA! MIMA! Tem mais uma, mais uma! Nossa! Que beijo! Caralho! 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 Saiu! Saiu! T4, T4! Vai entrando! 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 Vai lhe! Vai lhe! Vai lhe! Vai atrás! Não precisa ruxar não! Precisa ruxar gente! Não vai lhe! Vai lhe! Meu Deus! Meu Deus! Boa! Boa! Tem 2 na E aqui! Ganhou, ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Vem isso ai! Não ruxa na E não! Vem pra nós! Vem pra nós! Vamos pegar essas coisas aqui! Eu to com eles aqui! Mais um não! Tô aqui antes! Pegando essa marca ai! Nossa, nossa, nossa! Eu desci da vez! Eu vou ajudar o cara! Tem uma nota aqui! Não, não mano! Tição! Três, três no cargo! Três, três! Tchau! 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 Quanto é bom! Você realmente... E aí Isso Quando a gente joga, quando a gente quer jogar A gente destrói qualquer um velho É, vocês são os monstros Caralho, eu derrubei kill Chuparam, meu skill nem roubaram Meu skill nem roubaram Isso ai cachorro, eu derrubei 13 Deixa eu parar a transição E ver se está quadriculado, peraí